Eleições, o número de votos nulos e brancos em Minas Gerais foi recorde nas eleições do segundo turno. Percentualmente, foi o estado com maior índice em todo o país. Aqui no sul de Minas, esse número também foi expressivo. Nós fomos às ruas para tentar entender esse comportamento do eleitor. 1.275.394. Esse é o número de eleitores mineiros que no dia 28 de outubro anularam o voto para presidente. Nas ruas, justificativas bem parecidas. Não concordo com as ideias dos dois candidatos, simplesmente por isso. Não me senti representada. Minas Gerais fechou o segundo turno com 10,57% de votos nulos, o maior índice entre todos os estados brasileiros. O número ficou acima de colégios eleitorais importantes para a política nacional, como São Paulo, que teve 9,99% de votos nulos, e Rio de Janeiro, que teve 9,12%. Na disputa pelo governo do estado, Minas também apresentou um índice alto de votos nulos, 15,66%. No sul de Minas, nulos e brancos para governador somaram 13,34%. Para presidente, quase 20% dos eleitores da região votaram em branco ou anularam o voto. É um voto de protesto, mas é um voto, talvez, contra o sistema político de maneira geral. Contra a organização política e como a democracia brasileira se organizou até hoje de maneira geral. Na escolha do governador, o especialista analisa o alto índice de brancos e nulos como algo pontual do pleito desse ano. Aqueles eleitores identificados com o partido do governador Fernando Pimentel e com o espectro ideológico mais relacionado a esse partido, muito provavelmente muitos deles optaram por anular o voto, uma vez que não se sentiam identificados com o discurso do Anastasia e com o discurso do Romeu Zema. Foi assim com o Luiz. No primeiro turno, votou para todos os cargos. Já no segundo, não conseguiu escolher um candidato a governador. Quando eu vi que o cenário já estava mais definido, eu percebi que o meu voto como um voto de protesto, de rejeição a ambos, seria mais importante do que apoiar um determinado candidato. Aos 16 anos, essa foi a primeira eleição do estudante. Ele se programou e leu todos os planos de governo dos candidatos. O problema é quando não tem representatividade para todos os tipos de visão. Principalmente no segundo turno, quando são com dois candidatos, nem todo mundo se sente representado. E nesse ponto, eu vejo o voto branco e nulo como um ato de protesto para você rejeitar ambos os candidatos. E a abstenção também foi grande neste segundo turno aqui na região. Mais de 500 mil eleitores do sul de Minas não foram às zonas. Isso representa 22,27% do eleitorado aqui da região.